Olá pessoal, tudo bem? Vou passar para vocês agora brevemente como se dá a gramática de construção na Libras. De modo básico, irei apresentar a vocês em frases breves como você pode estruturar uma sentença na língua de sinais. Atenção! O que irei passar é apenas um exemplo básico para terem noção de como o surdo pensa. Tentem pensar como o surdo, tentem reservar a sua visão da língua portuguesa e passe a ver como o surdo, ter um significado visual. Na língua portuguesa, o verbo, a ação, complementa o que você deseja dizer. Por exemplo, eu vou pintar. Pintar o que? A unha? A parede? O cabelo? O carro? A roupa? Pintar o 7. Na língua de sinais, o sujeito surdo pensa na imagem, ele pensa no objeto. Ele não irá pensar, assim como os ouvintes, primeiramente na ação. Ele irá projetar em sua mente o objeto e depois a ação que este objeto sofrerá. O que será feito com ele? Vamos ver alguns exemplos. A frase é, vou comer uma maçã. O surdo pensa na maçã, depois na ação que fará com ela, ou seja, maçã comer. Vejam que o comer já está ancorado na minha mordida, sem a necessidade de fazer mais um sinal. Neste caso, o sinal de comer. Outra frase, vou limpar o meu carro. O surdo vai pensar no carro e depois na ação que fará com ele, ou seja, carro, lavar, ensaboar. Outro exemplo é com a negação. Os ouvintes dizem, eu não gosto de refrigerante, ou eu não tenho dinheiro. Como dizem os surdos? Nesta frase, ele visualiza o refrigerante e diz não gostar. Nesta outra frase, ele diz, dinheiro, não ter. Isso fica muito mais claro. Pensar no objeto primeiro e depois na sua ação. A convenção linguística da língua portuguesa já está pronta. A estrutura é esta. Na língua de sinais, o surdo pensa no objeto e depois na sua ação. E aí, gostaram dessa breve dica? Deixe nos comentários a sua opinião e vamos aprender Libras. Lembrem-se, Libras é um idioma. Aos poucos aprendemos e aos poucos nos tornamos fluentes. Grande abraço e até o próximo vídeo.